Oi gente, eu sou Laura Vasconcelos, para quem não me conhece, administra as redes sociais do dia a dia do médico veterinário Instagram, Facebook, canal no Youtube, grupo no Whatsapp Se você não está em todas as nossas redes sociais, corre no nosso Instagram no IG do dia a dia do médico veterinário Que lá tem um link, é só você clicar que vai aparecer todas as redes sociais do dia a dia do médico veterinário Enfim, vamos falar o que interessa Como estudar em home office Eu sou estudante, não era acostumada a estudar assim, na internet, online Tem que fazer aula em AD Eu sou médico veterinário, médico veterinário, trabalho o dia inteiro E chegar em casa para estudar é complicado Separei quatro dicas A primeira, se arrume, não fique com aquela roupa de ficar em casa, pijama Porque você vai procrastinar, vai querer descansar e não vai querer estudar Segunda dica, arrume o seu cantinho, não é todo mundo que tem escritório Então arruma seu cantinho, seu lugar para você estudar Uma dica, deixe água perto, a minha está aqui sempre comigo Para mim não ter que ficar levantando, me distraindo toda hora E outra dica, comece a estudar pelo que você menos gosta Que aí você não vai desistir no meio do caminho Porque você falta estudar o que você gosta E outra dica, se você só tem um quarto para estudar Estuda virado para a cama Porque a cama atrai, você não quer isso, né? Terceira dica, se programe Estipule horários para você estudar Mas estipule horários que você vai cumprir Que você vai conseguir cumprir as suas metas de estudos, tá bom? E outra dica, a quarta dica Que ajuda você a cumprir essas metas São conversar com as pessoas que vocês moram Eu conversei com meu pai, com minha mãe e com meu irmão Eu falei, esse é o meu momento de estudar É o meu momento No meu cantinho, eu vou estudar em tal horário Pode ser, vocês conseguem fazer silêncio Falar baixo, não colocar música Então, converse, porque diálogo é tudo Eu vou falar sobre a semana do engajamento Que começa dia 4 e vai até dia 8 O que é a semana do engajamento? A semana do engajamento vai ser lives aqui no Instagram Comigo, Lara Vasconcelos E com a Erika do Vete Sincera Nós vamos falar sobre engajamento O que está fazendo efeito para nós nessa quarentena, nessa pandemia O que está alavancando o nosso engajamento A primeira coisa No dia 4, nós vamos falar de vídeo e biografia No dia 5, nós vamos falar sobre parcerias Faça parceria nesse momento Use a pandemia a seu favor Eu sempre falo isso Dia 6, nós vamos falar sobre store O Instagram está investindo tanto no store E por que você não está investindo? Dia 7, vamos falar de vídeo Que é o marketing de 2020 E dia 8, nós vamos falar sobre lives Tem muita gente fazendo live Por experiência própria, está um super engajamento O Instagram está fazendo live, Facebook, o YouTube Então por que você não faz live? Nós vamos dar dicas para te ajudar Essa é a semana do engajamento Que vai começar do dia 4 ao dia 8 5 horas da tarde, na hora de Brasília Então começa hoje, dia 4 Às 5 horas da tarde Corre no IG do dia a dia do médico veterinário Para vocês assistirem Se você não conseguiu assistir a semana do engajamento Ao vivo, às 5 horas da tarde Não tem problema Eu vou postar no nosso canal no YouTube Que é dia a dia do médico veterinário Lara Vasconcelos com dois L Então não tem desculpinha Vou falar também de outros eventos Que vai ocorrer esse mês, de maio A comunidade VET está fazendo a semana da veterinária Que vai ocorrer do dia 4 ao dia 8 O atualiza VET também está fazendo um congresso Que vai ocorrer do dia 4 ao dia 8 O VET Educa fez um simpósio também Tem vários conteúdos de qualidade Sendo disponibilizado para vocês E a VET Sign Solta vídeo todo dia, às 6 horas da tarde No canal no YouTube E está fazendo lives Todo dia, às 8 e meia da noite Como que você faz Você participar das lives da VET Sign? Porque as lives da VET Sign não são no Instagram São na própria plataforma da VET Sign Então você vai correr no Instagram da VET Sign Na biografia vai ter um link É só se inscrever na live Que você quer participar Então tem muita coisa Tem muita informação Tem muitos cursos online E gratuitos Para vocês se informarem Se manterem atualizados Então use a pandemia ao seu favor E te espero daqui a pouquinho 5 horas da tarde Horário de Brasília Para a Semana do Engajamento Comigo, Lara Vasconcelos E com a Érica do VET Sincera para VETS Então eu já aguardo Avisa a galera Compartilha esse vídeo Deixa like Curte Não sei que plataforma você está usando Mas comenta o que você achou desse vídeo E se você está gostando da Semana do Engajamento Um grande beijo Espero vocês daqui a pouquinho Ah, e antes que eu não esqueça Se cuidem Porque vocês têm a vencer o exemplo nesse momento Expliquem para os seus clientes Sobre a Covid-19 Como se higienizar E tranquilize eles Wario de EV Wario de EV Vamos lá.